O que é a bíblia? Porque estava vindo ruim. Look at that Get licking Yes, 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 guys Good morning, what's up Yeah, man I don't know, say Watch, you know Yeah, hunting time, you know Grass has scratched me still, guys Because we have come to eat all grass But, guys, anyway Blessed love to all of you Manas and respect to each and everyone of you Yeah, man Love you Remember that But, today We are going to look at Pankoot hunt Right Yeah, man We are going to look at Pankoot hunt So, today Basically See the pan there We are going to You see that, guys This time, we are going to ground the pan And just Get two of them Pankoot, yeah And make a dish with them Roast them or anything you want to do with them, you know In the next style So, we are going to look at Guys, don't go into the pan, you know All like water with it And like water with it Ges Come in So, now Come in Co Come by Go You can't get it Super It's the hah Black Eu não tenho nada. É isso aí. Não tem ideia. Isso é da check-up. No plan. É isso aí. É isso aí. Olha aqui. Olha aqui, galera. One shot. Olha aqui. One shot. Olha aqui, galera. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Você vê? Olha aqui. É isso aí. Olha aqui. Olha aqui, mano. Jesus... E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cámon, vamos lá de água para que leve. Cámon, uma das caixas, um pouco mais pra ir. Cámon, encervemos dois mais aqui. Cámon, se já está feito um pouco aqui. Cámon, dois mais aqui, um pouco mais. so you can also camben on the bush so you can take a look at it and have to catch no bush and see if them are in theisville so take a look at it Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Eu vou te dar uma coisa 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 Eu vou te dar uma coisa Isso é isso, muito talentoso Não é isso Vamos lá, vamos lá Vamos encontrar comida Vamos encontrar comida El pril ההcord E aí Oир Vamos ver Um Abacidad Seis Se você não tem a blazer em tudo, mas isso é o velho. A gente não tem a blazer. A gente não tem a blazer, não tem a blazer. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Um de vocês que vão vir a búsqueda. Você sabe que eles não são a búsqueda. Eles vão vir a búsqueda. Eles vão vir a búsqueda. Eles vão vir a búsqueda. E as coisas estão aqui. As coisas estão aqui. Eu vou te dizer. Eu vou colocar um fogo aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Vou cortar os os seus braços Vou cortar as suas suas as suas leves Vou pegar uma parte de baixo Vou pegar uma parte de baixo E vou pegar uma parte de baixo E a parte de baixo Vamos lá, galera! Um pouco mais de um pouco A gente tem um pouco A garota tem um pouco A garota tem um pouco Olha isso Olha isso finish product guys cut that turbo select então tono no 5 look a bit harder o que é? O que é o japonês é muito ruim, então o que é o que é? O que é? Sexy legs Sexy legs Vamos dar um seizo para mim É um natural Búscula Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Isso não é um peatão de judgment. Deixe os fogo até lá. Conseguém que é um peatão de judgment, é uma peatão de natureza. Sim, sim. Agora... Olha... Olha vocês... Deixa vocês bem quem vocês faz. Até a hora dele. O que é isso? É um tomoc O que é o que é? Vou pegar uma alô de mim Vou pegar a mancha do que a mesma hora O que é isso? Ah... 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 Eh... Tuck them down nicely, you know. Let us get the coal fresh out back again. So, yes, guys. Done with the mare now, you know. Come on. The mare, done with the mare you know. mas eles não querem mais rocinho, pois eles não querem agir de novo, galera! Olha isso! Vou pegar a primeira bite! Wow! Meu Deus! É super sautinha para mim! É bom! É bom! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas o que é isso? É muito bom Não É assim? É assim? Com as peças? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.